Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e está comigo aqui, marcando um ponto de virada no Curitiba Podcast, o comediante Tiago Sousa, que é muito aqui de casa, é o plano B que ele produzia aqui com o Pedrinho e com o Lelo. E já veio aqui duas vezes como combinado do Curitiba Podcast, uma com o Pedro e uma sozinha. Você foi o primeiro comediante que eu entrevistei aqui no Curitiba Podcast. É, foi o primeiro. E aí começou a nossa história aqui no Punta Amiga. O seu ponto de virada é essa entrevista? É. Meu Deus. Porque agora é aquilo que... O que deu errado? O que deu errado? E deu errado que é o seguinte, cara, não quero mais ficar fazendo sozinho aqui o Curitiba Podcast. Preciso de ajuda, preciso de companhia. Eu acho que eu estou me sentindo que nem o Igor no Flow e estou precisando de um co-host para fazer alguns episódios comigo. Não, quando você chamar, a gente vem. Eu estou feliz de estar aqui a terceira vez que eu participo. Terceira vez? Você acha que é o único que é três vezes. Você viu que a falta de conteúdo... De conteúdo. Ela proporciona. Isso acontece. Você manda mensagem àquela galera, eu estou ocupado, se chamamos amigo. Mentira, mentira, que hoje o Curitiba Podcast tem moral e tem uma galera que ia vir aqui, eu já lembro que eu estava com saudade da sua pessoa. É, nós estamos juntos, Dani. Estamos juntos. Estamos juntos e vai fazer parte aqui. E aí, rapaziada, já pedindo para entender que o YouTube não está entregando o nosso conteúdo como deveria, então dá aquele like. Eu sei que você não assistiu inteiro, vai assistir os cortes. A galera vai assistir os cortes. É só corte. É só corte. Hoje em dia é TikTok. É TikTok. Então... Falta você. Com um biquíni, uma sunga azadelta, fazendo uma dancinha de TikTok. Falta. Falta isso. Falta. Falta isso. No dia que eu chegar a 100 mil inscritos, eu faço uma dancinha de sunga. Um puta. Cafadinho. Mas aí eu não sei se você acha que as pessoas vão se inscrever. Acho que agora a galera vai... Vai sair. Vai sair. As poucas pessoas que recebem, elas vão falar, puta, mas eu vou me desinscrever agora. Agora. Eu estou fora dessa porra. Que é para não ver. Não, cara, dá um joinha aí, porque o algoritmo já entende que tem alguma coisa boa rolando aqui. Ele já espalha, faz o comentário, me xinga, qualquer coisa. Que aí ajuda bastante. Porque dinheiro igual o Flo, a gente não ganha não. A gente só faz isso aqui por amor. Né? Vamos falar um pouquinho de... Política? Não. Porra. Nem fodendo. Nem fodendo. Não. Tá de saco cheio? Não, eu estou de saco cheio. É, porque a tua trajetória a gente já... Todo mundo já conhece aqui. É, não. Vamos conversar. Vamos conversar, cara. Vamos conversar. Você casou. Eu casei, cara. Urra. E não sei. Não sei o pior. Você falou para ela que o teu apelido é vovózona? Não, eu não contei. Vamos contar agora. A gente chamava ele de vovózona. Ficava deitado e dormindo no sofá aqui enquanto a gente estava... Delícia, cara. O que falta faz vocês fazerem o plano B aqui? Você vê que o programa era bom, né? Era bom. Você dormia. Era uma delícia. Era uma horinha que você tirava para cochilar. Sem estresse. Sem estresse. Nada, nada. A gente ficava arrumcando. Casou, cara. Que verdadeira. Casei. Cara, vou te contar como eu casei. Como é que eu conheci ela. Agora você vai ver que... É, se queria me contar antes eu falei para você. É, para você ver como era... Era para acontecer. Tá. Conhece a Starga? Uma ruiva que agora eu grava podcast. Sim. Deixe aqui. Muito minha amiga. Me chamou. Dei, vamos fazer uma trilha? Era um feriado. Uma sexta era um feriado. Vamos fazer uma trilha. Caralho. Bloqueia essa pessoa. Claro. Se você tem alguém na sua vida que te chamar para fazer uma trilha, não aceita. Essa pessoa não tem nada para te oferecer. Nada. Não. E eu, idiota aqui, falei... Ah, cara. Estou muito tempo. Te pareceu uma boa ideia. Falei, ah... Vamos aí. Eu falei, mas ela falou bem tranquilinho, não sei o quê. Pegou seu maço de malboro. Falou, não fume, não bebe. E eu falei, tá, beleza. Eu vou. Vamos aí. Vamos nessa trilha aí. Falou, ah, conheci gente nova. Beleza. Cheguei lá. Ela fez direto trilha. Cheguei na porra da trilha. Tinha um bar. Já gostei. Primeira coisa que eu fiz. Eu cheguei no bar. Ela era tudo saudável. Lá, vamos fazer trilha. Eu já pedi uma cerveja. Falei, já que eu vou fazer essa merda, eu vou bêbado. Eu não vou subir essa porra sóbrio. E aí comecei a tomar uma cerveja com o podrão na boca. Queimando o filme. Ela estava lá no meio da turma. Tá. Toda lá no meio da turma. Aceitou a trilha. Você faz trilha com frequência? Vai, puta. Que tristeza. Vai, segue. Não, então. Fazia, né? Mudei, mudei. Já deu logo o cigarro pra ela. Isso. Ou para de palhaçada. Exatamente. Exatamente. Já deu logo o cigarro e fuma. E aí... Bons exemplos. Exatamente. Bom, vamos fazer a trilha. Enfim, falei, ah, que gatinha, né? Falei pra Thaís, ó, gostei da lolinha ali, né, cara? Pá. Andei 30 metros de trilha. Arreguei absurdamente. Lógico. Claro, criou. Isso já estava escrito quando ela te mandou um convite. Vamos fazer uma trilha. Você fala, porra, eu vou cansar saindo de casa. Exatamente. Já cansei dentro. Você cansou pra levantar. Você falou pra ela? Exatamente. Eu tenho... Eu uso... Pra sair da cama. Qual é a possibilidade de eu fazer uma trilha, tranquilo? Exatamente. Fui eu, idiota, fazer a trilha. 30 metros. Arreguei. Do soro. Aí eu voltei, tipo, muito fracassado. Sentei, tinha um barzinho lá. Voltou pro bar. Voltei pro bar. E a galera seguiu. Eu fiquei abandonado, sozinho, na maquiagem. Tava, irmão? As 8 pessoas. Voltei pro bar e fiquei lá tomando cerveja. Depois de voltar ao ar. Com a morrer. Sério, com a morrer, bicho. É muito puxado. Comecei a tomar cerveja. Voltei. Falei, puta derrota. Chega ela. Depois de uma hora. A galera foi fazer a trilha. Voltaram. Voltam rindo. Não. Sem estresse. Nem pensou que você não pode confiar com gente que vai fazer uma trilha e volta rindo. É. Não é bom. Não é bom. Eu nem sei como. Aí sentou ela na minha frente ali com outro cara. Eu até achei que ela tava lá se fresqueando com o cara. Tá. Eu achei que eu falei, ah, voltou junto com o cara, deve estar se fresqueando. Mas o cara não gostava da mesma fruta que ela. Então eu falei, ah, então ela gosta da mesma fruta que ela. Tá. Mas eu não sabia. Falei, ousado. Eu derrotado. Arreguei na trilha. Então, meio bêbado. Fumando cigarro e comendo um x-burgo. Você não tinha mais nada pra perder. Nada pra perder. Eu tava derrotado. A dignidade eu tinha ido. Falei, o que custa? Me humilhar. Me humilhar um pouco mais. Vou meter o louco. Vou dar uma cantada nessa lona aí. Vou tentar chamar atenção. Mandei uma gracinha. Me ignorou. Óbvio. Óbvio. Ela nem lembrava mais de você. Ela falou, desculpa, quem é esse senhor? É um senhor alcoólatra aqui. Perdido no bar, antes da trilha. O que tá acontecendo? Aí, beleza. Ela me mandou essa. Eu falei, cara, não me deu muita bola. Falei, ah, deve ter lá. Acho que deve ter, né? Com o cara ali, sei lá. E deixei quieto. Bicho, daqui a pouco vem até isso e fala, não, não tá com o cara, não sei o quê. Falei que você se interessou por ela. Aí eu falei que ela falou, ah, achou legal. Falei, tá, já é o suficiente pra mim. Sei lá, já viu tudo isso, bicho? Persistência do ser humano é um negócio assustador, né? Vou descolar o telefone dessa menina e vou trocar uma ideia. Olha como eu fui ousado, cheguei em casa morrendo, morrendo, com as pernas doendo. Você andou 30 metros, cara. Também não era possível que você tava tão podre assim, como se alguém tivesse feito a trilha. Mas, Thiago, era 30 metros assim, ó. Deu quatro... Dani, vamos falar a verdade. Você deu quatro passos e ele desistiu. Você falou, puta, acabou o meu cigarro, vou ter que voltar. Se o cara aí foi fazer uma trilha, ele falou, porra, acabou o gás na esquerda, vou ter que voltar pro barro. É, exatamente. Aí eu mandei mensagem e comecei trocar ideia. Eu falei, ó, e vem, começou a bater papo. Mandei bem no xaveco. Falei, ó, vou marcar isso aí. Ela engoliu. Eu só falei, ó, já viu o pior, bicho. Já viu na derrota, já viu que eu não sou. Já viu que eu sou um fracasso de ser humano. Cara, autoestima é um negócio que bate forte aí, né, Dani? A autoestima espanca você. Porra, ela já viu que eu sou um fracassado mesmo. Fracassado. A vida é isso. A vida é isso. Se topou sair comigo... Ansiosa e ela ansiosa também. Topou sair comigo, bicho. É porque, sei lá, gostou, ou sei lá, o dó. Pena. Mas aí também já não é mais uma coisa que você tem que ficar pensando. Já foi. Não, já foi. Agora já foi. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Ela já levou o shampoo, a escova de dente, aérea. Não, vou ser irresistível. Irresistível. Quem olha aqui... Irresistível. Não, eu sou gato. Eu sou um tio gato. Puta, ela já viu você de camisa social e bermuda? Não? Já, já vi, já vi, me viu de jeito mais zoado. Ele chegou e falou, pô, hoje eu tô bem. De verdade. Cheguei aqui, ele falou assim pra mim, não, hoje eu tô bem. Eu fui entrevistar uma pessoa importante. Eu olhei e ele tava bem. Ele tava com uma bermuda e uma camisa social. E um sapato. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu sou sapateira. Eu falei, pô, tudo errado. Tá tudo errado. O que que aparece, caralho? O que que aparece aqui, cara? Ela. Porra, se vestiu no escuro, filha da puta. Me fala, me conta a tua vida agora no TikTok. Agora você te virou TikToker. Puta, não sou, né, cara? Estou com um pouco de seguidor lá só. Mas é, tem... Porra, é uma ferramenta ótima. Cara, mas tá muito bom o teu vídeo lá. O problema é perder o dia. Porque o TikTok tem um problema. Ah, é? Que ele foi feito pra você ficar ali. Então, você tá aqui, ó. Eu que digo, eu fico o tempo todo. Quando você vê, quatro horas se passaram. Você não fez nada da sua vida. E você tá só cá. Não tem sentido. É uma plataforma que não tem sentido. Eu sou exato. Eu faço exatamente isso, cara. Tem vídeo teu. Que eu sou o primeiro a dar like. Eu adoro. Fico lá. Puta, eu gosto. Eu gosto de fazer reagir a uns negócios absurdos. Que aparece lá. Pô, outro dia apareceu uma luminária. Que é tipo uma rola. Você viu isso aí? Porra, maravilhoso. Você crua do lado da cama. É um tipo um pau. Que a cabeça acende. Meu, isso é genial. Isso é muito bom, cara. É isso que o TikTok proporciona pra gente. Você olha e fala. Porra, tem uma rola que acende. Isso aqui é incrível, cara. Isso é incrível. Essa plataforma é maravilhosa. Você não vê esses vídeos no Reels. Você não vê. Não tem. Isso aí não tem. O Reels é o antigo do TikTok. Não dá. TikTok não. TikTok é um negócio que você passa e você fala com uma rola que acende. Maravilhoso. Tem um cara que tem um chinês com um corte que é um moicano às avessas. Você fala. Meu, que lindo isso aqui. É isso que eu quero pra minha vida, sabe? Porra, eu podia morar aqui dentro desse negócio. Cara, eu fico muito tempo no TikTok também. Eu gosto de comida. Eu gosto de ver coisa de comida. Eu gosto de gente de mau caráter. Eu gosto de ver. Pra mim, eu gosto de ver. Quando eu falo, porra, às vezes me mandam. Porque como eu gravei uns dois, três dias de fazer um react de coisa de comida, às vezes me marcam. É um negócio de gente que não tem. De comida, eu nunca vi o seu de comida. Você não viu que eu fiz uns react de comida? Pra mim é o seguinte. O cara que já mete bacon e queijo no início da receita, pra mim é mau caráter. Ah, já apelou. Apelou. Apelou, apelou. Aí o cara me marca no vídeo que o cara faz um negócio que é queijo e presunto. Como é que fala? Na farinha, a farinha não é, a milanesa não é na farinha. É no Doritos. Cara, isso aí é de uma filha da putice que não tem tamanho. Então é isso que o TikTok me proporciona. Eu gosto. Eu gosto do meu conteúdo lá. Porque a galera interage, a galera comenta, assiste, tem visualização. Eu gosto. O Tinder, a galera tá te marcando já, né? Cara, o Tinder eu dei uma segurada, né? 43. Agora, recente, eu postei o 43. Mas fazia um mês que eu não postava no Tinder. Mas a galera cobra. Eu posto qualquer conteúdo que eu posto. O Tinder é bom. Você pegou também do... Foi vaga de emprego ou foi de imóvel? Foi de imóvel. Porque eu vi uns anúncios muito bons também. Eu gosto de reagir a essas coisas, inclusive. Quem quiser mandar, é pra mandar. Eu adoro. Vou mandar. Eu adoro. Pra mandar anúncio, vaga de anúncio, de emprego. Coisa de... Pô, não podia cagar. A mulher anunciou o... O imóvel dela pro lugar kitnet. Você não podia cagar depois das 10. Mas que curregrado é esse? Pô, se tiver uma diarreia, você tá fudido. Uma caganeira é impossível. Já tome moseque. Ah, mas eu não tô com caganeira. Mas é pra prevenir. É pra não ter. Porque às vezes você é intolerante à lactose e se fudeu. Então, assim... Tem, cara. Eu gosto da plataforma. Eu gosto. É uma plataforma que ela entrega o teu conteúdo. Ela entrega, cara. Ela entrega bem. Ela entrega bem. Aí, tipo, tem vídeo que vai melhor. Vídeo que vai pior. Porque aí, às vezes, a galera não compra a ideia. Mas beleza. A plataforma, de um modo geral, ela entrega. Ela não tem de entregar. Mas você tá bem ativo no Insta também? Cara, hoje eu dei uma segurada. Eu posto 2, 3 vídeos por dia no TikTok. 2 vídeos, pelo menos, eu tenho postado. E no Reels eu posto, assim, algum outro que eu vejo que... Às vezes eu faço uma piada que é... Ela é mais pra galera mais velha. Tipo, da minha idade. 30 pra cima, por exemplo. Eu fiz uma lá de eu baixar a música no Emule e tal. Puta, a galera do TikTok nunca usou essa merda. Nem sabe o que é o Emule. Essa eu postei no Instagram. Foi legal lá no Insta também e tal. Então, rende. Mas TikTok é onde eu tenho mais seguidor, né? Tô com 14, quase 15 mil lá. E engraçado que quando você veio aqui a primeira vez, tava bem na pandemia, né, cara? Caso de show fechada. Uma puta incerteza. E lembra o que eu falei? Vai abrir o Comedias de volta. O Comedias, não. O Comedias, é. O Curitiba Comed. E aí, você não produzir. Você não tinha muito esse hábito de produzir conteúdo, né? Cara, eu tinha produzido no... Foi esse ano, na verdade, que eu decidi produzir de verdade, né? Foi desde janeiro que eu comecei a produzir. E ainda assim, cara, produzi um, dois meses ali todo dia. Agora eu voltei a postar todo dia de volta. Mas passei um período que eu postava dois, três na semana. Depois que eu comecei a fazer, você se obriga a fazer. Não sou um produtor de conteúdo, né? Eu não sou. Eu sou um comediante, cara. Eu sou um comediante de palco. Eu gosto de fazer shows da app e tal. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas eu... Produzir o conteúdo de internet é um mal necessário. Eu tenho que fugir disso. É que tu tá mandando bem pra caralho, gente. E como uma sunga azadela e uma dancinha não ficam bem pra mim, então eu tenho que fazer outra forma de... Tem que falar mal dos... Tem que fazer, eu tenho que criticar as coisas, entendeu? Ih, o Tinder é ótimo. O Tinder ali... Pô, é que assim, o que acontece? Você já viu o Tinder do teu Tinder? Alguma coisa? Não, eu exclui o meu, né? Depois que eu comecei a viralizar com esses vídeos do Tinder. Ah, é? É, porque a galera ficava comentando. Qual que é a tua descrição? Eu falei, puta, vamos me achar ainda. Eu tô fudido. Então eu parei de usar. Agora não tá transando mais. Parei de usar. Mas nunca foi. O Tinder nunca foi uma ferramenta que... Eu nunca fui muito popular no Tinder. Mas... Eu... Eu recebo muita coisa, cara. Então assim... Os caras ficam putos. Eu vejo comentários de muitos... Os caras ficam putos comigo, assim. Tipo, ai, porra. Você fica fazendo só de cara. Eu não falo de mulher. Tem de mulher lá no meu perfil. Mas é que a maioria que eu recebo de mina, cara. A mina, as minas me mandam. Meu público lá é a maioria é mulher. Dos 14 mil seguidores, tem, sei lá, 80% é mulher. Caramba, cara. Então tipo, elas me mandam. Ó esse maluco aqui. Ó esse cara aqui. Então por isso que tem mais de homem do que de mulher. Teve algum que viu que era ele? Foi de seu saco ou não? Não. Nunca aconteceu. Não. O cara não vai falar que era um idiota, né? Ele não vai subir. Ah, eu sou um babaca mesmo e a vida é essa. Pô, o primeiro que viralizou foi um maluco que não gostava de nada de mulher. Nada. Mulher com nada. Ele não gostava com nada. Nada. Ele não gostava de mulher. Essa é a verdade. Daí ele falava, puta, não podia ter muito peito, mas não podia também ter pouco peito. Não podia ter muita barriga. Mas sem barriga também ele não queria. Então ele não queria com estria. Mas calma. Sabe como? Então, porra. O que é mais que foi o da faxina lá? Que o cara falou que queria lá... Tem os malucos. O cara só queria fazer uma faxina na sua casa. Ele não queria transar. Ele só queria na casa da mina fazer uma faxina. Esse é o melhor perfil possível. Eu queria da médica com esse cara. Porra. O cara só quer faxinar a minha casa. Eu mostrei esse vídeo aí pra mim e uma mulher. Ela falou, me dá um perfil. Ela queria... Porra. O melhor perfil do Tinder. É esse, cara. Entendi. Tem uns malucos, cara. Tem uns que eu recebo assim que não tem como usar. Que é um dos negócios assustador. Sério? Não, pesado. De pesado é de escatologia. Você fala, pá, meu, não vou... Nossa. Aqui não tem. Rucou demais, sabe? Uns negócios que falam assim. Desculpa, não passa do limite. O cara que posta isso no Tinder, o cara já foi. É o cara que foi fazer trilha e não aguentou andar 30 minutos. O cara falou, pô, eu já estou acabado aqui. Não tem mais nada. Vamos para o Win. Não tem mais nada para perder. Sabe como? Vou criar um perfil. O cara está bêbado no bar da trilha. Falando, puta, eu vou criar um perfil que se foda. É bem. É isso. É esse, cara. São as coisas que eu não uso, assim. Porque fica um pouco pesado. Mas é assim, cara. Eu gosto de receber. Eu gosto quando a galera fala. Eu, talvez, eu tenha perdido um pouco. Como é que eu posso explicar? Que ficou muito só isso. Isso me incomodou um pouco em algum momento. Sabe? Tipo, eu produzo um monte de coisa lá. Você vê lá. Eu faço vídeo todo dia. Então, tem um monte de conteúdo diversificado. E daí a galera só quer aquilo. Sabe? E ainda é assim. Tipo, 10, 15 mil visualizações. Pega o vídeo do Tinder. Os outros pegam 5 mil, 4 mil. O vídeo que vai bem. Aí o do Tinder pega 10 mil. Qualquer um que eu poste. Ele vai bater 10 mil. Sabe? Tipo, o mínimo de 10 mil ele vai bater. Visualizações ali. Ah, faz um por dia. Só que chega uma hora que acaba, né? Porra, acaba. Porque não tem como. Assim, começa a ser muito repetitivo. Porque o hétero top, cristão. Saca? Tipo, que é o cara que não quer nada. Você vê a descrição dele. Todas são iguais. Tipo, não tem mais. É o cara que não te oferece nada. Mas ele exige muito. Sabe? Tipo, é chato. Esse cara. Puta, eu vou bater no mesmo, maluco. Porque todas as descrições são iguais. Assim, é o cara que cai. Não quero a mulher com o filho. Fala, pô, chato, cara. Chato. O que você oferece? Eu tenho 1,80m. E o que mais? E é isso. E aí, sabe? Então, tipo, não tem muito. Os caras são tudo iguais. Entendi. E aí vai enchendo um pouco. Sabe? Você fala assim, puta, não tem muito pra onde. Pra onde correr. Tá? Então, eu tô evitando. Quando eu acho um, que nem eu achei um que eu postei, sei lá, semana passada. Beleza, eu faço. Ou me mandam um que eu falo, puta, isso aqui é diferente um pouco do... Porque o que viraliza mais é isso, cara. É o macho escroto. Assim, o macho escroto, ele viraliza. O perfil do macho escroto viraliza. Assim. Fica engraçado. Porque é um cara que não te oferece nada, mas exige muito. Mas agora que viralizou essa parada do... Você tá ligado, né? Do head pill. Puta, outro dia o cara comentou um rolê desse. Eu tenho que fazer um vídeo e reagir nesse comentário. Cara... Ai, blue pill, head chato. Chato pra caralho. Virou uma merda isso aí. Chato. Esse aí é o cara frustrado. É. Entendeu? Que leva muito, não. E aí ele decide que ele quer falar que ele não se ofende com isso. Pior que você vê os conteúdos... Esses caras que produz os conteúdos de TikTok do head pill... É, mano, é um cara muito zoado, velho. Não é o Paulo Muzi, tá ligado? Mas lógico que não é. Qual o problema? Qual é o defeito do Paulo Muzi, sabe? Tipo, porra. Olha o Paulo Muzi. Você fala, puta, não tem defeito. Exatamente. Aí você vê os caras lá, cara, que é tipo... Esse cara não passou a dificuldade. Não. Não passou. Não passou. Passou. Aí você vê o cara lá que tomou o chifre lá, pediu o colinho da mamãe, tá ligado? Aí você fica com... Cara, tudo bem, tem muita coisa ali. Não, tem um maluco que ele... Eu preciso achar esse cara em cena dele. Mas eu preciso ver mais conteúdo dele. Mas tem um cara que dá uma consultoria, já viu isso? Não. Que dá uma consultoria, tá? Pra você não ficar tomando fora. Só que claramente esse cara tomou fora a vida inteira. Exatamente. Esse cara não sabe como é que é não tomar fora. Você tem que falar assim, brother, como é que você vai me ensinar? É tipo eu passar dieta, sabe? Numa casa. Mas vamos assim, não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. Eu passar dieta. Cara, não tem como, assim. Não tem sentido. Então, puta, tá esse troço de blue pill, red pill. Red pill. Não, tem podcast exclusivo por aí, você viu? Só os caras... Não, que assim, que mulher, né? Isso, não sei o que. Bota tudo numa carroça só. Eu acho que tem muita coisa de inteligência emocional. Mas é que nem os coach, né? De rede social, tudo isso. Agora o cara é coach do não tomar fora e tal. Ele fala que você não pode ser legal. Basicamente é isso que eles ensinam. Você tem que ser um pau no cu. Na verdade é essa. É, não. Eu acho que... O cara fala assim, não, o cara que é legal é chato. Você é chato. É. Não é legal. Então o que que tá acontecendo? Os caras começam com uma premissa legal pra caralho que é, 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 assim, ó. Você tem que se valorizar, estudar, não ficar correndo atrás de mulher. A tua vida não tem que ser correr atrás de mulher. É correr atrás de você ser um cara foda. Ponto positivo. Aí me ganhou. Ok. Beleza. Não é? Não ficar... Mas quando começa a via... Parece um cara que é um fudido, sabe? Tipo, não tem como. É um cara que é um fudido. É um cara que fala, porra, eu sou coach, eu vou te ensinar a vida. O cara que quer te ensinar a ter seguidor na rede social. Você vai olhar o cara, ele tem 3 mil seguidores. Você fala, meu, você não conseguiu fazer pra você. Você vai me ensinar. Exatamente. Viralizar na internet. Tá vendo? Tem. É isso, cara. O cara se olha e fala, puta, o maluco triste, assim. Triste. 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 O Pablo Marcel na política. Triste também. Triste também. Triste também. Puta. Triste. E ele não admite, hein, o rolê da trilha. Da trilha. Levou a galera pra um lugar que não tinha o menor sentido. Aí falou, deu merda, chama o bombeiro. Mas ele não admite que foi isso. Ele falou, eu chamei. Eu quis chamar, não sei o que. Ele dava uma puta desculpa à bolsa, assim. Tipo, porra, puta. É esse coach que fode. Você viu o vídeo, ele falando pra mulher. Pablo, eu não vou não. Isso é insano, não sei o que. Lá na ponta do morro. Você viu esse vídeo? Não. Na ponta do morro. A mulher fala, Pablo, eu não vou não. Tenho dois filhos. Ela fala. É uma das que tá lá, do grupo dele. E tá... Antes dele subir o morro, tava uma puta chuva, tá? O clima ficou horrível. Aí a mulher fala assim, Pablo, eu não vou não. Eu não vou não. Tenho dois filhos. Ela falava assim, não tem pra quê que fazer isso. Não tem pra quê. Antes ali. Antes. Isso tipo no pé do morro. É, antes do pé. Ela não subiu. Aí ele vira e fala assim, mas não vai dar nada. Você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Pode ver que não vai acontecer nada. Porra. Bicho, esse é um... Que doideiro. Quem acredita nesse cara, né? É. Porra. É ele que faz as lives às quatro da manhã? É. Às quatro e cinquenta e nove? Sei lá. Tem um número quebrado. Um negócio chato, assim. Pô. E esses caras vendem. E ele vende. Vende, bicho. Vende. Não, e eu vou te falar, cara, que se não tivesse aí a coisa tão polarizada, esse cara tava bem alta na semana. Porque ele tem uma legião grande de seguidor aí. Não, esse cabelo até em alta não precisa. Retiro, retiro. Retiro. Olha a dupla que tá aí. Caralho. Retiro, retiro. Porra. Não, esse aqui é o Bolsonaro, não tem como, né, cara? Faz culpa. Mas, enfim. Não vou aqui ficar... É. Eu detesto ficar aqui falando... Não, a galera não tá entendendo que tem opções, né, cara? Tem opções. Mas, assim, ó. Esse cara não existe. Esse é o cara que falei pra você. É o problema desses coaches. É o coach que não... Esse cara não tem nada pra te ensinar. O Paulo Marçal não tem nada que ele vai te ajudar. Ele só quer ajudar ele. É. Ele só quer ajudar ele. Ele não tá preocupado com você. Mas ele te vende. O rolê aqui, porra, levantar às 5 da manhã é o ideal. Tá ligado? Levantar às 5 da manhã é o ideal. Tem um pedreiro acordando às 4 que tá falando... Mano, não tá batendo. Tá ligado? Porra, tô levantando às 4. Isso aí não existe. Era pra eu estar milionário. Não tem sentido isso aí. Mas o cara vende essa imagem. E a galera compra. Compra, cara. A galera compra. A galera compra, cara. Agora, porque assim, eu comecei a ver bastante corte dele no TikTok da campanha. Engraçado, ele fala até... Olha que engraçado. Que negócio doido. Porque ele fala coisas que, na minha opinião, chega até a ser coerente em relação à política. O discurso da política dele. Tem muita coisa que ele fala que eu acho que é coerente. O que o Brasil tá passando e a atual conjuntura. Mas, cara, quando você vê o que o cara é, o que ele faz, você fala, não dá pra comprar, bicho. Não dá pra... É um cara muito bom de oratória. Ele tá... Lógico que é. Mas qualquer coach desses aí, ele é assim porque ele é bom de oratória, cara. Não adianta você... Você aplica, sabe como? Tipo, eu falei, você fala assim... Cara, você aplica o que você tá falando? De verdade, assim. Quanto do que você fala pra mim, você aplica? Se tivesse me pagando muita grana, eu também acordava R$4,49 pra fazer live e ia amarradão. Porra, tranquilo. Amarradão. Onde é fácil? Porra, então, me parece que eu não sei como é que é essa história da montanha que ele foi escalar com esses perdidos aí. Mas ele cobrou uma grana da galera. Eu não sei qual que é o lance, né, cara? Cobrou acho que R$3 mil pro cabeça. Mas eu vou te falar, se eu tivesse conseguido fazer a trilha, eu ia ser o Pablo Marçal, bicho. Eu ia sentir o poder e ia vender-se, essa transformação. Caralho, cara. Porra, ainda bem que você não conseguiu, né? Porra. O Pablo Marçal cobra 3 contos pra chegar lá e chamar o bombeiro. Olha isso daí, cara. O cara te cobrou uma fortuna pra chegar lá e chamar o bombeiro. Se eu não conseguia voltar. Ele falou pro gente, deu merda. Vocês acreditam em Deus? Acredito. Então reza. Esse é o momento de mostrar a fé de vocês. Começa a rezar. Reza pro bombeiro chegar. Tipo, é isso, assim. Bombeiro puto. Tem um vídeo do bombeiro puto, né? Tem um bombeiro falando, porra, tem sentido nenhum isso aqui. Eu não queria estar aqui. Eu tô preparado. Eu não queria ir. Tá neblina. Tá uma bosta pra chegar aqui. Tá frio. Tá sereno. Tá vendo isso aqui? Tá sereno, gente. Eu não queria estar aqui. Eu trabalho salvando gente igual vocês. Eu não queria estar aqui. Tipo, eu queria salvar um gato em cima de uma árvore. Era isso que eu queria fazer. Eu não queria. O cara de gol colando na cara do capuz, assim, ó. E o cara, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu vou subir. Ferra. Ferra é ótimo. Ferra. O capuz colando com a chuva na cara. O cara, bora. Senhor Henrique, vamos lá. É por aqui. O pessoal indo ao contrário. Ele falando, vem, gente. É aqui. Porra. Perdido. O maluco tá perdido, cara. Puta, derrota. É isso aí, galera. É isso aí que a gente tem de candidatos pras eleições. Não, eu prefiro o Cabo Daciolo. Se eu tiver que escolher entre o Pablo Marçal e o Cabo Daciolo, desculpa. Cara, mas é real, cara. Assim, você não tá... Você olha assim, você vê o quadro. Sei que o papo não é política, é comédia. Mas, cara, você olha esse quadro. Isso não desanima, não, bicho? Não. Não acho que é a melhor opção. Mas, assim, acho que é a melhor opção. Votaria no Ciro tranquilamente. Mas eu vou votar no Lula, muito tranquilo. É, porque... Tranquilidade, assim, mas voto feliz. Como diz o Fábio Porchat, eu vou vestido de estrela, se você quiser. Não tem problema nenhum. Assim, não... Cara, posso te falar que não tem como você... Você pode não querer votar no Lula. Tá tudo certo. Respeito. Acho ótimo, né? Você ter o teu posicionamento. Não, puta. Não queria que ele voltasse. Eu entendo tudo isso. Mas não tem como botar os dois no mesmo patamar. Assim, não tem como. Não, não. Sim, sim, sim. Eu acho que a galera tem que... Tem que ter essa consciência só. Não tem como você botar os dois no mesmo patamar. Não, não tem, não tem, não tem. Não tem. Eu acho que, assim, teria... O que eu acho foda é que a galera não tá dando espaço pra oportunidade. Pra novas... Porra, eu conversei aqui com o Felipe Dávila do Partido Novo. Tudo bem, podem falar o que quiser do Partido Novo. Vê se você conversa com o cara. O cara é preparado, caralho. O cara é preparado. Os próprios Ciro, né, também. Ciro é preparado. Porra, dá oportunidade. Chega, vamos trocar, vamos mudar. Mas é que eu acho que ficou muito só... Xinga um, xinga o outro. Mas galera só vai... Eles estão fazendo campanha pra ambos, entendeu? Tanto faz, assim. Não tem... Mas a galera vai votar no... Muita gente vai votar no Lula, direto, sem ser pro segundo turno, por medo do Bolsonaro ficar, cara. E aí... Não, é que ele não vai ficar. Mas a galera só queria que acabasse antes, né? A galera quer cortar rápido, né? É, acaba logo isso aí, sabe? Já foi um fiasco. Não tem como você ficar, sabe? Puta, vamos, vai. Não vai ter um novo. Não vai. Porque o que tá mais forte é esse cara e não tem como. Algum motivo... A gente precisa também parar pra analisar isso. Algum motivo pra esse cara tá de novo na frente? Tem. É. Tá ligado? Porque ninguém levanta esse questionamento. Alguma coisa tem. Tá ligado? O cara tava... Não é? O ex-presidiário, não sei o quê. Então, assim, cara. Esse cara tá ganhando. Então... Não é. Não adianta falar que é falta de opção. Opção sempre tem. Sim. As pessoas não querem escolher outra. Então, beleza. Eu te falei. Eu adoraria votar no Círio. Apesar de eu achar que ele tá um pouco desesperado. É muito xinga, xinga, xinga. Só isso, cara. É a mesma coisa, sabe? Se tivesse que escolher assim pra... Pra mim, nenhum dos três, na real. Não, eu votaria no Círio tranquilamente. Eu não sou de esquerda, né, cara? Sim. Eu votaria no Círio tranquilamente. Agora, dentre as opções, me desculpa, mas... Pra mim é muito claro. Assim, a diferença de um e outro. Não tem como você... Tem que resolver, né, cara? Tem que resolver rápido. Tá bom. Bicho, tem assistindo filmes? Tem assistindo filmes? Puta, não tenho por um motivo, cara. Eu sou um pouco que nem série. Pô, série. Não vejo, porque filme eu até prefiro. Se tiver um filme bom, uma indicação, eu gosto de dar uma procurada. Mas série, não vejo por um motivo. Eu não tenho limite. Minha vida acaba. Enquanto eu não acabo a série... Você já era. Ah, cara, é um atrás do outro, assim. Pô, Sherlock, eu assisti numa sentada. E, pô, cada episódio é uma hora e meia. Sim. É um filme, aquela merda. Sim. Cada temporada tem três episódios. Mas, pô, cada episódio é uma hora e meia. Tá ligado? Eu assisti três temporadas numa sentada. É, uma trilogia de filme. É uma trilogia. Então, tipo, eu vou assistindo muito. O Gotham foi assim, mas o Gotham eu não terminei. A última temporada. Não, o Gotham nem comecei a assistir, cara. Nem comecei. Não, eu tô falando que agora a gente tá... A gente tá agora... O Cruzeiro Aposto que faz parte de cabine de imprensa. Aí, eu tô vendo todos os lançamentos aí antes da estreia, né, cara? Isso é do caralho. E aí, até a gente fazendo alguma parceria aqui, a gente vai falar de conteúdo. De repente, você vai lá na cabine de imprensa com a gente aí pra... Vamos, vamos. Você pode comentar uns filmes, assim? Não, se eu puder fazer piada... Claro! Mas, não! Eu quero é tirar sarro. Se eu puder tirar sarro, eu vou fazer. Sim. Não, teve o primeiro que eu fui, cara. Chama X a Marca da Morte. O filme. Mano, trecheira. Slash é terror. Terror e slasher, assim. Cara, o filme, mano... Eu não teve como eu passar para... Você sabe que eu tenho problema com o terror, né? Eu sei. Eu tenho um pequeno problema. Eu tenho... Eu não sei... Cagaço mesmo. Mas, assim... Eu tenho esse problema com essas coisas. Coisa de espírito. Você sabe. Sim, eu também. Eu tenho muito problema com o espírito. Não é nem que eu tenha problema com o espírito. O espírito, eu acho que mudou super bem. Eu nunca vi nenhum. Eu acho que eu não tenho problema com eles. Mas eu tenho medo, assim. Sabe, cara? Eu estava... Eu não sei se você ficou sabendo disso, mas eu vou fazendo minhas pesquisas. Porque falaram para mim o seguinte, né? Qual que é o Bel? Eu tenho muito medo de espírito. Essas coisas. Então... É... E geralmente quem vê espírito é uma pessoa que ela não é uma pessoa boa para você contar segredo. Porque a pessoa que vê espírito, ela não guarda para ela. Ela fala. Isso não é uma pessoa que... O Luan. Tinha o Luan. O Luan não via. O Luan falava. Ah, puta. Cara, eu não quero saber. Também não. Brother, guarda essa informação. Você foi um escolhido. Eu sou só um bosta. Sabe? Eu não vejo. Deus olhou e falou assim, puta, você não é puro o suficiente para ver um espírito. Ele vai ver. Guarda. Sabe? Porque se eu estou numa situação, cara, que tem alguém que vê espírito, tem a pessoa que vê... Para você entender o meu nível de medo dessas coisas, a pessoa fala assim, não se mexe. Caramba, mas aí é foda. Calma. Eu vou pelo caminho que para mim seria o mais fácil. Eu quero falar. Tomara que seja um sequestro. Eu torço. Porque é algo que seria mais simples para mim de encarar do que saber que tem um espírito no mesmo ambiente que eu. E diz que está cheio. Está cheio. Aí eu fui pesquisando. Achei o canal da Márcia Sensitiva. Ótimo. Márcia Sensitiva. Já viu essa senhora? É estranho. Uma senhorinha, porra, tarja preta, incrível, que ela... Isso aqui é até um corte bom. Isso aqui para o TikTok. Que ela vê e ela fala de espírito e o caralho... E aí, cara, em determinado momento, o que ela falou? Eu fiquei um pouco assustado. Ela falou o seguinte, que tem o espírito que você não pode deixar a louça suja na pia. Você sabia disso? Não. É um problema. Isso aí, louça suja é um problema. Porque diz que os espíritos ficam lambendo a louça na sua pia suja. Isso é assustador. Mas me deixou com uma dúvida também, Dani, que eu quero levantar aqui pra você. Porque é o seguinte. O espírito tá lambendo a minha louça. Eu vou deitar, a louça tá suja. Eu levanto, a louça ainda tá suja. Quer dizer, ou ele tá lambendo pouco, minha comida é uma bosta e a gente vai ter que conversar. Tá ligado? Porque não pode. Então eu tenho medo. Tá ligado? Eu tenho medo. Filme de terror, Dani, não vejo. Eu também, cara. Não vejo, cara. Não tem sentido. Chega uma hora do filme de terror que a mina tá no meio do fogo. O padre tá indo embora. Caralho, o padre desistiu. Por que que eu tô vendo? Tá ligado? É como se Deus falasse pro padre. Meu irmão, vaza. Tá boa. Perdemos. Essa perdemos. A casa já tá pegando fogo. Ela tá lá no meio com uma língua com ponta. Não tem sentido isso. Cara, mas eu também tenho medo, cara. Você dizia que filme de terror que a gente assistiu começou a assistir um filme de terror. Você dormiu. Ela dormiu. Dormiu. Bicho, eu assisti isso. Eu falei, agora eu vou terminar essa porra. Eu desci, mano, sobrando. Eu desci acendendo todas as luzes. É isso! Eu fui fumar um cigarro com medo, bicho. Você veio com vício? Não, se eu não fosse viciado eu não ia, não. Eu tava... Eu tirava até o pé que sobrava pra fora da câmera e eu guardei isso. Não tem como. Dá um cagaço, bicho. Não tem como. Você já viu? O TikTok tem muito esses vídeos, assim, de... De vídeo de câmera, de coisa. Cara, isso eu acho, porra, é um negócio que você não tá vendo nada. Ainda vem a musiquinha. Mas você tá se cagando. Tá ligado? É uma câmera. A data tá de 2021. Você gravou com um V3 essa merda. É uma qualidade de merda. 2021, os caras tão usando um V3 pra gravar. Tão usando um Nokia. Aquele de lanterna. Só, meu, o que que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo nada. Você tá tipo, é o quê? Aí a câmera tá com um negócio cinza. Você fala, meu, não é possível que isso aqui... Você tá entendendo, não tá vendo nada. Então, meu, medo é esse, cara. Eu sou assim, cagão. Não gosto, tá? Também não gosto, não, cara. De terror eu não vou mais, não. A Lola falou que vai em todos, de terror. Você gosta? Porra, eu assisti... Nem é terror. O último que eu assisti no cinema foi aquele corra. Não é terror. É psicológico só. É terror psicológico. Acho que é um inferno isso, cara. Uma tela imensa. Eu tô sentado aqui, o maluco me vem correndo. Tem uma cena que ele tá correndo no gramado, você viu? Ele vem correndo. Mas quando ele vem correndo de frente pra mim, a minha vontade era sair correndo pro outro lado. Eu não tinha porquê tá ali, cara. E aí você volta no carro sozinho, depois do fudidor, você tá aqui assim, ó. Você fala, tem um barulho de trás. Eu também entro nessa espira, bicho. Eu fico aqui, eu fico... É o quê? Porque se pá até tem. Se pá até tem. Um carona indesejado que eu tô levando embora e que eu não queria. Você viu o episódio aqui com a Shams? Eu... Cara... Bicho. Eu fiquei cagaço. Esse é o ponto. Que aí elas levam. Que elas têm esse rolê. Elas têm um aparelhinho. Que você... Já viu esse? Que é um negócio que sai a voz do espírito. Sim. Ela trouxe tudo aqui. Não. É um inferno isso aí, cara. Que você tá olhando o cara... Primeiro que assim... Pô, me desculpa. Me desculpa. Não tem sentido você tá num manicômio abandonado. 10 da noite. Você não tem... Assim, não tem... Tá abandonado. Por que que você tá lá? Quem é um louco, na verdade? Entendeu? E aí tá lá no hospício abandonado. Aí pega um negócio aqui, cara. Uma caixinha aqui. Do nada esse mundo tá assim, ó. Ricardo! Só uma porra! Que merda é essa? Eu não quero saber. Saber? Eu não quero. Ricardo, fala seu CPF. Eu quero te cadastrar como um mesário. Eu tenho que ter um jeito de descontar isso. Sabe? Eu tenho que ter um jeito. Cara, ela veio aqui com aqueles aparelhos. Teve uma hora que ela pegou. Tem um que vê sensor de movimento. Do Kinect do Xbox. Você fala... Você pensa aí? Cara, mas não tem como. Quando eu pegar... Ele desenha. O esqueleto... Cara, ela pegou, fez assim. Começou a apontar. Daqui a pouco surgiu um esqueleto donado, assim. Cara... É um boneco de palito, né? Que aparece, né? É um bonequinho de palito. Cara, dá um cagado. E os outros aparelhinhos que você escuta? É isso que eu falo. Fica fazendo isso e, de repente, fala assim... Nelson. Fala, porra. Começa seu nome? Nelson. É. Não, e ela conversando com a galera aqui. E eu fazendo... Opa, não. Tá tudo tranquilo, não. Mas eu te conheço. Eu estava... Eu estava cagado aqui. Cagado. Entendeu? Não tem porquê. Ela determinou. Ela que eu vou tirar foto. Sabe o que é foda? É que eu sou meio masoquista nesse ponto. Porque eu fico aqui. Eu abro o TikTok. Eu também fico. Porra. E geralmente, na hora que eu estou deitado para dormir. No inferno. É uma idiotice isso. Daniel, uma idiotice. É uma idiotice. A gente fica aqui olhando. Veja o experimento. Se quiser, você fica... Porra, eu vou ver. Sabe o que a minha mulher ali não sabia dessa minha fragilidade? Desse meu cagaço de fantasma? Ah, mas ela vai descobrir. Ela vai descobrir. É. Ela vai descobrir. Isso é uma coisa que você não vai conseguir esconder. Primeira porta que eu... Eu já ia... Dá pinta. Cara, não tem sentido. Assim, não tem. Assim, realmente não tem. Aí me vem com um aparelhinho. É sempre um negócio. Fala aí. Aí o infravermelho. Aí a... Aí tem alguém aí? E fica... Pra mim já estava bom. Sabe? Aí quando fala o nome, o negócio. Aí começa a ser o nome. Rubens. Caralho, Rubens. Porra, vai embora, meu irmão. Ele fala, vai embora vocês. Vocês estão errados aqui. Aqui é do Rubens. Ele morreu aqui. Ele quer ficar aqui. Ele gosta aqui. Deixa o Rubens quieto. Pra que que vai encher o saco no Rubens? O Rubens devia estar puto. Fala, porra, caralho. Chegou as mina. Chegou as mina que fica aqui até as três da manhã agora. Porra, e perde isso aqui? E entrevista? Sabe? Porra. Pô, já morri há 25 anos. Me deixa em paz, sabe? Vai fazer a roda de... Tem uma série na Netflix que chama... Vida Após a Morte. Não, é de terror. Não, tudo bem. É tipo espírito. A gente fala... Beleza. Mas dá um cagaço. Lógico que dá. Dá um cagaço. Lógico que dá. Porque você vai ver nos médios e fala... Não, eles estão aqui com a gente o tempo todo. Também estou numa fase que não estou nem mais tretando também com as pessoas. Porque é esse rolê de ter que voltar também. Já me deixa um pouco preguiça. Assim, me deixa um pouco preguiça. Porque está ruim hoje, né? Imagina daqui... Porra. Aí tem que voltar. Puta, aí tem que voltar para resolver coisa que eu tretei com você. Puta, meu irmão. Você ganhou. Sabe? Eu estou nessa fase. A pessoa quer discutir comigo, eu falo ganhou. 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 Tranquilamente. Segue na vida. Quero estresse. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Falou, para você aceita. Porra, eu não quero voltar. Não, você tem que voltar. Gente, faz alguma outra coisa. Você vai ver... Você vai ver alguém te chamando. Não tem um serviço voltado para fazer aqui. Na mesa. Na mesa, chamando. Porra, o Thiago está conosco? Ah, o Thiago está conosco? Nossa, meu. Esse vai ser um inferno, sabe? Que eu vou falar, porra, vai embora. Se eu puder falar, eu falo, gente, vai embora. Na boa, vai embora. Cara, eu estou quietinho aqui. Eu escolhi não voltar. Eu quis ficar aqui perambulando. Não quero conversar com vocês. Eu já era curitibano. Exatamente. Eu estava quieto. Já nasci num lugar que eu não precisava conversar com ninguém. Aí um monte de vocês querem ficar. Ai, Thiago. O que que está acontecendo? Você está presente? Pô, não está acontecendo nada, Gil. Não está acontecendo nada. Vocês estão vendo. Está acontecendo o que vocês estão vendo. É um lugar que está com as paredes quebradas. Eu estou quieto aqui. Tipo, eu estou quieto. Pô, você acha que sua alma vai ficar penada num lugar merda? Eu quero uma importância. Eu não quero ficar no jogo do Atlético. Eu não quero estar ali na muvuca. Eu quero paz. Eu quero sossego. Eu já não quero voltar. Eu não quero. Aí vão numa porra do manicômio te evocar. Eu estava bem aqui. A escola estadual abandonada. Chance, é Chance. Eu estava bem, Chance. Não precisava, Gil. Me fecheu o saco. Sabe, pega sua dupla. Vai para outro lugar. Está cheio de gente. A galera está tudo dormindo. A galera não gosta disso aqui. Os meninos chegaram a falar com você que a gente estava com o plano de fazer um conteúdo com a Chance. Não. Eu gosto. Vamos lá. Gosto. Então, cara, vamos agitar isso aí. Ele é o que eu quero vir, hein, quando ela vier aqui de volta. Eu quero participar. Não, então. Eu tinha combinado isso com ela. Eu te mostro depois os áudios. Mas o áudio é dela? Não. O áudio meu com ela não... É, fica a dúvida, né? Era ela, era ela. Aí, brother, a gente estava conversando. Porque, veja, nada do que eu estou falando aqui é que eu estou... Ah, você está ironizando o trabalho. Não, não. Eu tenho medo. Eu não tenho por medo. Tem o maior respeito o trabalho dela. Eu tenho medo. Puta cagaço. E aí a gente tinha... E foi bem quando a saída dos meninos daqui. A gente estava armando. E aí isso esfriou, mas era para a gente... Se liga, Duda. Aqui, quando ela fez as coisas, ela conversou. Depois ela falou... Ah, historicamente aqui teve muito suicídio. Eu falei, que delícia. Então quer dizer que tem uma porrada de suicídio, de espírito aqui. E aí... Como é que ela sabe? Hã? Como é que ela sabe isso? Não, de relato, acho que de notícias. Ah, de ouvir tinha contato. Não, ela não é. Ela é bem séria, sim. O Clodovinho. Ah. Para fofoqueiro. Aí... O Clodovinho falou, mas a galera aqui se matou muito. Aqui? Babala. Mas aqui, aqui? Não, aqui na Padre Anchieta. Na Padre Anchieta, né? Sei lá. Ela me contou historicamente. Tem uma parada histórica nisso aí. E aí... Ela falou, essa região tem muito, né? E aí... E aí ela falou... Eu falei, vamos produzir um vídeo então. De a gente fazer numa aventura, né? Tipo, Caso Fantasma. E a gente ia fazer aqui no prédio à noite. Quanta ideia de bosta. Na garagem. Sem louço. Para que você ia vir? Na escada. Você? Não, para morrer de medo. Tem que ter alguém que tem medo. Porque elas não têm, né? Não, o pior é que o teu nome estava na produção. Tem que ter alguém. Eu falei, ó... Pode ir eu, o Tiago. Não tem porquê, cara. Mas assim, não tem porquê. Eu fico no carro, tranquilamente. Não, mas tem que... Sinceramente, eu não tenho... Assim... Eu fico no carro até que a maçaneta mexa sozinha. Porque tem esses rolê... Isso me pega um pouco, tá? Esses espírito brincalhão me pegam um pouco. Mas você não iria para ver? Não, calma. O espírito brincalhão é aquele que você vê os vídeos que, assim... O espírito taca uma panela no chão. Porra. Que jeito chato de avisar que está aqui. De madrugada, tocando um zaralho na minha casa. Você faria isso. Lógico que não. Acabei de falar que eu quero paz. Pra que que eu... Porra. Mas se... Tiago vem. Tiago vem. Tiago vem. Porra. Taca um negócio no chão. Porra. Você ia arremessar uma panela. Eu te conheço. Você ia arremessar. No máximo, talvez eu fizesse alguma coisa pra fazer um barulho. Pra cuidar uma pessoa que eu não gosto. É, você ia. Você ia, Tiago. Depois que você passasse... Você ia falar, já cumpri a missão. Deixar o saco. É, zombeteiro. No espírito do zombeteiro. Zombeteiro. Já não quero voltar. Não preciso de amizade naquele lugar. Vou estourar a panela com o seu saco. Eu quero saber assim, ó. Quando você marcar com elas aqui, você me avisa. Eu venho. Tá. Venho assim, tranquilamente. Venho assim, com o cu na mão. Mas eu venho. Vai ficar. Tá. Eu venho. Mas assim, já aviso de antemão. Não precisa botar negocinho do meu lado. Tá. Não precisa botar coisinha que mostre o palitinho do meu lado. Não quero. Não quero. Ah, mas tá no teu colo. Não quero saber. Sabe, eu não quero saber. Não quero. Porque, além de tudo, o que acontece? Aí você tem que lavar a louça. Tem esse adicional também. É. Você tem que lavar a louça porque o espírito fica lambendo tua louça. E aí você vai dormir e você fala assim, pô, tô no meu quarto. Fechei a porta. Não vai entrar. Eu não sei por onde entra. Não convidei. Não vai entrar. Fechei a minha porta. Fechei a janela. Tranquei tudo. Não vai entrar. Tem dois espíritos que transam com a gente enquanto a gente tá dormindo. Como assim? Os dois espíritos que transam com a gente. Tem o espírito masculino e o espírito feminino. E transa com as pessoas. E quando as pessoas dormem. Eu vou repetir. Você recebeu essa informação muito tranquila. Você tá muito calmo pra quem recebeu a informação. Não, eu tô chocado. Tem dois espíritos que transam com as pessoas. Quando a gente tá dormindo. Falei, cara. Eu... Bom, não tenho medo. Mas via das duas eu comecei a tomar banho. Eu não tô gostando de dormir. Eu acho que eu não gosto muito do que eu posso fazer. Porque recebi bem a visita também. Eu sou... Porra. Eu dormi a como de bruxo? De máscara. Pandemia tá aí aí. Desculpa. Covid ainda existe. Eu não vou... Não sei por onde anda. É. Alcool gel do lado da cama. Eu dormi assim. Só que a minha dúvida é o seguinte. Esses espíritos que vêm transar comigo de madrugada. É o mesmo que tá lambendo a minha louça. Que a gente vai ter que conversar. Você tá muito do lado só isso aqui. Eu não tô gostando. Porque quando eu vim sabendo disso. Como é que era nos dias seguintes, Daniel? Eu acordava pensando. Meu. Foi incrível essa noite. Por isso que eu acordo cansado. Mas também transei a noite inteira. Quem que me cansa? Eu não sou uma máquina. Sou um ser humano. Até que um dia eu acordei com dor na mandíbula. Aí eu parei. Eu falei. Bom, aí realmente é uma sorúlula espiritual. Que eu não tô nem pronto pra entrar. Gente. Vamos fazer organizadinha pra ser bomba todo mundo. Eu lavei a louça aquele dia. Tomei banho. Não. Tomei. Fechei a janela e lavei a louça. Falei. Aqui não. Hoje não. Limites, né? Limites. Então assim. Eu tenho esses recebidos. Mas assim. Se você quiser fazer esse rolê. Eu vou. Pô. Tranquilo. Mas não vai fazer um rolê que for nesses lugares. Manicômio. Hospital. Não sei o que. Abandonado. Não quero ir. Não tem amanhã. Não tem porquê. Não. Eu não vou. Aí eu não vou também. Foi abandonado por algum motivo. Eu não quero desbravar esses lugares. Não sou. Sabe quando o cara é cagão. Ele tem que chamar um brother que também é cagão. Para equilibrar. Para como se fosse salvar, né? É. Porque aí fica todo mundo corajazão. Se fica o único frango lá. E aí pega mal. Aí você tem que ter. Para ganhar força. Não tem. Mas aí elas queriam vir fazer aqui. Dar um rolê aqui no prédio. Nesse prédio aqui. A noite. Para a gente fazer uma produção com câmera. Aquelas de. Pô. E demora, né? Eles ficam a madrugada inteira nesse rolê. É um negócio. Não. Ela falou para mim. Não. 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 Que às vezes é bem rápido. Quando duas horinhas resolve. Entendeu? Não. Porque elas tem um conteúdo muito bom. Muito bom. Elas tem um conteúdo muito bom. Você voou puta. Na casa de não sei quem. Você viu isso? Que tem esse maluco que é meio mentiroso. Esse Spook aí. Esse Spook House. Esse maluco que é meio mentiroso. É. Não sei, né? Ele adora. Não sei. Ele sumiu, né? Deu umas polêmicas. Deu umas tretas. E aí. É, cara. Esse negócio de. Ah, tô aqui, tô vendo. Não sei o que. Isso eu não boto muita fé. Tá ligado? Gente que vê, você não acredita? Não, não. Gente que vê, sim. Gente que vê, acho que dentro de uma seriedade, sim. Mas assim, o cara tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quanto é uma seriedade pra você de gente que vê isso? Cara. Vocês acreditam que as pessoas vêm? Você acredita? Pode falar, mano. Fala. Eu sei. Pode. Vocês acreditam? Acredita no. Ele foi abrir e não nem tem ninguém. Eu já vi. Duda, pode ir embora. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. É o Marcos? Entra, Marcos. Tudo bem? Oi. Tudo bom? Pode entrar, gente. Pode entrar. Com licença. A gente tá aqui no meio da gravação de um episódio aqui com o meu amigo. É. Mas fique à vontade. Fique à vontade. Tá. A gente vai falar com quem? Com você? Pode ser com o Duda. Ele é meu sócio. O Duda, ele é que eu falei que vinha ver o estúdio pra podcast. É. Isso. Nossa, vai conversando aqui. A gente vai tocando aqui o papo. A gente não corta. Tá rolando. Não vai atrapalhar. Não. A gente tava falando um papo super legal. O espírito. Você acredita em espírito? Que pessoas falam com o espírito? Sim. Sim? Vocês também? Porque as pessoas veem, você acredita? Não, não acredita. Eu vou contar uma história aqui agora. Não, eu não quero ficar com medo agora. A gente já tá falando que ele não tinha medo. Eu já vi algumas vezes, inclusive. Então sai. Se você viu, sai. Eu não tinha um título no mundo da água dessa pessoa. Já tive interações, inclusive. Não. Eu não sabia disso, não, cara. Antes de ser meu sócio, eu devia ter perguntado. Lógico que você devia. Isso é uma informação importante. Não, não fazia, não. O negócio de ser mediúnico, Deus me livre. Então. Abaço pro Luan. Já abaço. O Luan tinha umas histórias bizarras. É, ele dava umas olhadinhas pro lado, assim, que era muito estranho, né? O Luan. Tá assim? O Luan? O Luan. Luan. Não, e era bem incrível os papos dele. Dava uns... Eu falava, não... Me poupa de ficar contando isso pra mim, cara. Na boa, não tô afim de ouvir. Ah, e tava em tal lugar, em tal lugar. Poupa, tava te perseguindo, mano. Ah? Toma um banho de sal grosso, um negócio. Fazer alguma coisa. Olha a Marcia Sensitiva, ela explica. Adora. Eu vou procurar a Marcia Sensitiva. Adora a Marcia Sensitiva. Você pode ver só os cortes. O quanto é o aceitável pra você? Então, aí, voltando. Qual que é o aceitável? Quando você vai, pá, num centro espírita, num médium sério, num ambiente, ok? A pessoa ter uma comunicação é plausível pra mim. É bem plausível. Entendeu? Agora, como... Psicografia? Psicografia, ou coisa do tipo. Esse tipo de contato, pra mim, é bem plausível. Não creio piamente nisso. E tem muito xalatão. Tem xalatão pra cara. É, mas em tudo, né? É, em tudo. Mas eu acho que tem, até por causa dessa série que a gente falou, do Vida Após a Morte, que eu falei do Netflix, você vê muita gente séria ali, sabe? Com estudo científico, com uma poada de coisa legal, assim. O próprio Chico Xavier, né? O próprio Chico Xavier. O cara não ganhou porra nenhuma. O cara doava tudo. O doava tudo. O cara, o próprio Chico Xavier. Mais crível que ele, impossível. E ele é um cara que eu... Ele é o crível pra mim. Sim. Agora o cara tá num podcast e fala, peraí. Tá falando aqui... Não, isso não. Tá cheio aqui. Peraí, apaga... Tá cheio aqui, foda. Que nem o Spook. Tá cheio aqui. É, eu falei pra galera sair. Falando, não, não. De espírito. Porra, mais gente. É, como Spook, não. E teve outros que foram no podcast, além do Spook, que tinha essa coisa. Tá aqui, tô vendo, não sei o quê. É que ele bombou muito, ele viralizou muito. Viralizou muito. E isso eu não creio. Isso eu não acredito que seja assim um negócio pá. Tem um agora que tá viralizando no TikTok, que fala que conversa, que falou que conversou com o Chorão do... Ai, puta, cara. Isso eu me deu um cliché. Isso é muito grande. Acho que o cara tá dentro do carro, né? É isso aí. Porra, o dia que eu conversei com o Chorão, velho. É. Ai, puta. Esse aí, esse aí, não sei, não conheço o trabalho do cara, vi dois, três vídeos dele e falei, ah, não, brother. Ah, desculpa, não acredito. Não dá pra acreditar, não. E o cara fala que conversou com o Chorão numa naturalidade. Não, e ele ficou... Eu conversei com o Chorão, ele me contou como foi lá um limbo e não sei o quê, que já tá bem e não sei o quê. Pô, eu torço que até a história dele seja verdade, tá ligado? Pra saber o cara tá bem, mas... Mas por que caralho já apareceu pra esse, esse maluco? Sabe, tipo, porra, tu no... Cu de Minas. Sabe como? Falei assim, ai, eu conversei com o Chorão. Falei, porra, por que que ele apareceu aí? Pra você. Sabe, tipo, em Alfenas. Por que que ele... Sabe, ele podia estar em qualquer outro lugar, sabe? Que vontade é essa de ficar escondido? Que cara falou, puta, eu fui pra Piracicaba e apareci lá pro maluco. Hilário. Sabe, porra. Sem motivo. Podia estar em qualquer lugar, Chorão. Não, você foi, porra, pra Pindamonhangaba, sabe? Porra. Tinha lugar pior, né? Caralho. Porra, eu tava em Cubatão. Por quê? Sabe, é tipo aqui o cara falando assim, porra, o Chorão apareceu em Colombo. Caralho, Chorão. Porra. Porra, meu irmão. Não dá, brother, não dá. Porra. Você tá... Aí é foda. Aí é essas paradas que não fica mais crível, né? Aí começa a ficar zoado. E você, qual que é o seu limite do crível? O meu limite falou que viu. Já tá suficiente, já deu. Eu não quero essa pessoa comigo, assim. Ah, eu vejo o espírito. Vai embora da minha vida. Some. Bloque. Some minha foto do WhatsApp na hora. A pessoa falou assim, ah, então, eu preciso te contar uma coisa. Eu converso com o espírito. Sumiu minha foto. Você não pode me mandar mensagem pra esse contato. Pra mim é isso. Assim, é assim que funciona. Assim, tranquilamente, não preciso correr risco, assim. Não tenho, não tenho, assim, de verdade. Não tem, não tem. Cara, não tem porquê, sabe? É uma coisa muito... E aí tem esses malucos, assim. Esse cara... Por exemplo, vamos lá. Preciso falar também. A verdade não precisa ser dita. Ah, mas espírito, né? Demônio. Tenho. Meus receios. Tenho também meus receios. Tenho. Só pra galera entender aqui, ele é comediante, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que sai falando essas besteiras avulsas. Mas é normal. Não tem nenhuma contra isso. Pode falar. Não, é que eu tenho um problema, por exemplo. Eu tenho medo de espírito. Eu tenho medo de possessão demoníaca. Eu tenho também, tá, Dani? Não, mas calma, calma, calma. Eu vou pontuar. Eu vou pontuar. Não é qualquer demônio. Tá? Tipo, o demônio da Universal eu não tenho. É, sim. O demônio da Record eu tomaria uma cerveja com ele tranquilamente. Nossa, ele aqui, sentadinho aqui, mapeando. Foi engraçado. Porque tem um vídeo, vocês já viram, o pastor mostra uma... Uma Kaiser. Ah. Pro demônio. Você viu isso? Não. O pastor mostra uma Kaiser pro demônio. E aí a pessoa que tá falando fala, hum, eu quero bebê, tal. Porra, uma Kaiser. Ninguém quer beber Kaiser, Dani. Se o demônio tá bebendo Kaiser, a hora que ele quiser comandar, a gente toma fudido. A pessoa que toma Kaiser, ela tá pronta pra qualquer porra na vida dela. Sabe? Tipo, ela já desistiu. Já desistiu. Se você tá tomando Kaiser, ela já desistiu. E aí o demônio... Pô, tem um outro que o cara mostra uma coxinha pra mina. A mina fala, hum, eu quero comer coxinha. Porra, demônio. Você sabe que eu vi esse vídeo, eu tava comendo uma coxinha. Quando eu vi esse vídeo. Deu cinco minutos e eu pensei, será que eu tô com o demônio? Porque às vezes é isso. Sabe, que eu tô carracado na coxinha, tem alguma coisa errada. A vida não tá dando certo? Não, tá tudo errado. Não me falta dieta, me falta Jesus. Talvez seja isso. Me falta uma sessão de descarregos no Universal. Então, assim... Aí lá se se limpa. Eu tenho as coisas que eu também desconfio. Não é que eu tenho medo, assim. Eu levo numa boa. Tipo, o demônio do Universal é o chilário. Ótimo entretenimento. Mas... Mas eu tenho, cara. Eu tenho medo, assim. Eu, de verdade, eu admito mesmo. Não tenho problema nenhum em admitir, não. Tenho... Eu também não, cara. Mas eu não vejo... Porque, pô, filme de terror meio-dia não tem graça. Qual é a graça? É ver à noite. E eu vejo. Eu sou idiota, sabe? Não tem sentido. Eu vejo raramente, mas eu gosto de ver com alguém. Mas você sempre vai estar vendo com alguém. Esse aqui é o problema. Não, mas aí a miserável dorme no caminho. Aí sobra pra eu descer na cozinha. Bom, mas se eu queria que ela fosse com você cagar, também não dá, né? Não, mas ela vai comigo na cozinha. Vamos fumar um cigarro, amor. Mas eu não fumo. Pois é, mas tá um bom momento pra começar. 2022, pô. Todo mundo no começo é tendência. É, vem pintar com tudo agora. Tá voltando agora o pessoal nesse pod aí. É um negócio que o pessoal usa muito. Não tem, cara. Não tem. Então eu não tenho limite. Pra mim é isso, assim. Eu sou cagar. A pessoa fala, ah, puta, eu vejo espírito. Bloque, eu não vou. Eu tenho que conversar com essa pessoa. Já era. Ah, eu tenho umas experiências. Ele fala, ah, eu tenho umas experiências. Puta, não. Não precisa contar. Pode contar. Eu até quero saber. Se ele quiser contar, eu posso contar. Acho, pô, ótimo. É porque você vai embora, desgraçado. E eu vou ficar aqui com ele. Não, você vai embora uma hora também. Entendeu? O problema é o que tá com ele. Querer ir embora com você. Ou comigo. Mas eu não tenho, cara. Esse sei. Quanto tempo, Lola, que a gente já tá aqui. Eu vou acabar essa porra. Quer acabar já? Eu vou acabar já. Você que manda. Eu vou acabar já. Esse é um bom momento. É. Então, até eu trouxe um tabuleiro aqui pra gente ir. É o tal do Ídia? O cara já pega aqui pra um tabuleiro. Essas brincadeiras não tem sentido também, né? Você fazia? Não, eu fiz uma vez, morri de medo. É. Tem um vídeo que é uma mãe que faz com os filhos dela. Você viu esse vídeo? Não. A brincadeira do palco. Mas pra quem tem medo, você assiste tudo. Não, eu assisto. Mas esse é engraçado, porque ela faz a brincadeira só pra zoar. Ah. Pra falar, vem no sim. Daí ele puxa, se você é do mal ou você é do bem. Se você for do mal, vai no não sei o que. Daí ela estica. Nossa, os moleques se cagam inteiro. Eu falei, puta, eu entendo vocês. Porque se você faz isso hoje, eu com 31 e me cago. Imagina com 9 anos. Porra, não tem como. Não tem sentido. Fiat Show, você tá com show aonde agora? Cara, todo aqui. Nem falamos de comédia, né? O trabalho dele, eu já falei três vezes. Já, vai tomar. Tem os outros aí, né? Tem os outros. Não assisti, vamos falar de tristeza. Você tá fechando comigo no Corroche aí. Vamos fazer, quando você quiser, é só chamar. Não, quiser não, já fechei. Se quiser, foram convidados. Já vou te mostrar a agenda. Nada como um convidado bom pro Thiago tirar toda a credibilidade dele. Eu vi. Exatamente. Não, eu vou pegar o que você tem credibilidade. Só na política eu evito. Mas de resto, velho. Mas sabe com quem eu quero que tá pra voltar aqui, que eu quero muito conversar com ele. É um papo sério, mas ele tem um astral super legal, que é o Renato Freitas, que rolou aquela treta lá. Sim, sim. Esquerda, e assim. E é um cara puta querido, puta querido. Não, quando ele falou que tinha 40 anos, não acreditei. Eu falei, eu tô muito fodido. Não tô na merda. Um alô com jovem. Cara, parece que tem... Eu sou velho desde os 12. Quer dizer, o que que tá acontecendo, né? Cara, impressionante. Se meu nome fosse Nelson, ia estar batendo, compatível. Porque eu tinha 15 anos e a preguiça de uma pessoa de 94. Eu também, tô até hoje. Muito. Muito. Mas assim, tô toda quinta no bar do Tatara, ali na Avenida dos Estados. Então pra galera da região da Água Verde quiser ir lá assistir, Portão, Novo Mundo, tudo daquela região. Que eu moro ali, Dani, na Água Verde. Muito velho ali, viu? Muito velho. Ah, sim. Mais uns 5 anos você pode morar lá. Ah, é? Muito velho. Obrigado pelos 5 anos. Muito velho, assim. Eu acho que devia mudar o nome de Água Verde pra Leite de Rosas. É muito velho. Na minha quadra tem 4 farmácias. Você sabe que o bairro tem velho pelo número de farmácias. Ah, o Boqueirão também tem pra caralho. Porra, muita farmácia. Muito velho lá, muito velho. Então assim, quem é da região ali, tem menos de 108 anos, que queira sair de casa toda quinta, a gente tá lá no bar do Tatara. Eu e o Pedro Lemos. É um bar novo de comédia? Não, é um bar tradicional ali já. Não, mas... De cultura com show de comédia novo. Primeira vez. Ah, isso que é pra gente. Show de comédia. É, eles tem ali um rolê de segunda-feira autoral, que lota o bar ali toda segunda-feira, que é músico de Curitiba, compositores de Curitiba, só tocando suas composições e tal. Então assim, vai cantar bastante segunda-feira ali. E a gente tá com a comédia agora nas quintas. E é um lugar que tem, o bar tem um lugar limitado, são poucas mesas na frente do palco ali. Então são 40 lugares. E o ingresso varia de valor? No geral é valor fixo, o lugar de entrada fixo ali. Tá. Mas é tranquilo. É óbvio, quando tiver algum convidado ou outro de fora, às vezes a gente precisa cobrar um pouquinho mais, porque o cara cobra um pouco mais de cachê e tal. Então a gente tem que... Mas não precisa, bicho. Vocês são o melhor comediante de Curitiba. Você, o Pedro, é os caras, bicho. Para! Eu não tô pronto pra isso, bicho. Então assim, toda quinta eu tô lá no bar do Tatara. Dani, obrigado. Ah, obrigado você ter vindo de eu estar com saudade de você mesmo, cara. É um puta papo. Expor aqui os nossos medos. Nada como voltar agora pra casa com cagaço do caralho. Eu adoro. Adoro acordar de madrugada, ouvir um barulho na cozinha, falar, ó, tão fazendo uma boquinha. Mas agora eu já sei, né? Já sabe. Eu ouço um barulho na pia, eu falo, hum, tá comendo. Daqui a pouco ele vem pra diversão. Eu sei. Vou me banhar. Vou me banhar. Vai tomar um banho que eu vou lhe usar. É isso. Valeu, bicho. Curtiu, se divertiu. Muita gente tá trazendo o Thiago aqui também, porque só tá vindo a galera da política. Fica um papo só, muito sério aqui. E a gente tinha que diversificar, que não é importante, mas também... Ah, se gostou, deixa o like. O negócio não custa nada, né? Não custa nada. Só um likezinho. Comentar, sabe? Pô, se você achou ruim... Quem cagaço, comenta aí. Comenta. Comenta aqui, escreve... Bafomê. Bafomê. Que é o satanás. É Bafomê que fala? Não sei. Não sei. Eu chamo de Deus o Livre, eu falo. Mas comenta. Vamos escolher uma palavra pra galera comentar aqui embaixo. Vamos pensar. Deus me free. Muito grande. Muito grande. Vou falar uma palavra, vou falar uma coisa aqui, coloca... Vou pensar. Ah, não sei. Hashtag pavor. Pavor, isso, pode ser pavor. Ótimo. Medo, pavor, alguma coisa dessas. Então, se você chegou até o final, comenta ali pra gente saber. E... É isso. Fechou. É isso, vamos usar essa tática de comentar uma coisa no final pra saber quem tá assistindo até o final. Ótimo. Na pior das coisas, você comenta. Porque você vai ter que ter assistido até o final. Você participou, não tem como. Bom. A gente tenta. Valeu. E a gente vai... Você vai ver muito ele aqui no Curitiba Podcast, que agora eu vou fazer o co-host igual... Se o Flo pode, eu também posso. Fechou? Até. Valeu.